Quando o mar agitado estiver E fantasmas eu só consegui enxergar Na minha direção o salvador virá E sobre as águas me fará caminhar Quando as ondas quiserem me afundar Reflexões e no mar de angústias estar Na minha direção o salvador virá E sobre as águas me fará caminhar Sobre as águas vou andar Seu olhar vou encontrar Se por ventura afundar O braço forne o meu Senhor Me levantará Sobre as águas vou andar Seu olhar vou encontrar Se por ventura afundar O braço forne o meu Senhor Me levantará Quando o mar agitado estiver E fantasmas eu só consegui enxergar Na minha direção o salvador virá E sobre as águas me fará caminhar Quando as ondas quiserem me afundar Aflições e no mar de angústias estar Na minha direção o salvador virá E sobre as águas me fará caminhar Sobre as águas vou andar Seu olhar vou encontrar Se por ventura afundar Se por ventura afundar Se por ventura afundar O braço forne o meu Senhor Me levantará Sobre as águas vou andar Seu olhar vou encontrar Se por ventura afundar Se por ventura afundar Se por ventura afundar O braço forne o meu Senhor Meu Senhor me levantará Se quer a vana da bênção 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 Capricha, meu batera Se quer a vana da bênção Se quer a vana da bênção Se quer a vana da bênção É som de salvação É som de salvação Olha que é som de salvação É som de salvação Escuta aí Muitas vezes me sentia preso Esperando aquilo que o mundo ia me dar Sem saber da libertação Foi 26 anos de pura ilusão Aí a coisa ficou diferente Foi na noite danças que saí Fui na igreja para visitar E escutando aquela pregação Eu levantei a mão E comecei glorificar Mas pense numa noite abençoada Foi naquela noite onde tudo começou O que eu tocava lá no paredão Era só condenação Agora é só salvação É som que eu vou tocar agora no meu paredão É som de salvação É som de salvação Olha que é som de salvação É som de salvação O som que eu vou tocar agora no meu paredão Olha que é som de salvação O som que eu vou tocar agora no meu paredão É som de salvação É som de salvação Música Se é bem assim, o medo chega e a aflição Destrói a base que sustenta o nosso coração Se é bem assim, é tão difícil suportar O medo da dor e essa lágrima do olhar Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho, pra morrer por nós Sem vão outra hora, derrama o seu sangue e carma é sim Por você e também por mim, você não nasceu para sofrer Hoje meu Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço Te reinguei de fazer um passo novo, vai mostrar pra todos os seus inimigos Que ele sempre esteve contigo, e eles irão olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer, mas ele estava caído e derrotado Hoje está de pé fortificado, e você vai cantar E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar E você vai cantar do outro lado, o ano da vitória Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Quando a selite prometeu, se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Quando a selite prometeu, se considere muito mais que vencedor Se é bem assim, o medo chega e a aflição Destrói a paz e que sustenta o nosso coração Se é bem assim, é tão difícil suportar O negador e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir A única certeza é que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho, pra morrer por nós Nem vamos parar, derrama o seu sangue carmesim Por você e também por mim, você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço Te erguer de fazer um vaso novo, vai mostrar para todos os seus inimigos Ele sempre esteve contigo, e eles irão olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer? Mas ele estava caído e derrotado, hoje está de pé fortificado E você vai cantar do outro lado, você vai cantar E você vai cantar do outro lado, vamos cantar vitória Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Foi excelente e prometeu, se considero muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Foi excelente e prometeu, se considero muito mais que vencedor Se a caravana da versão, alô meu irmão perto da neve Andegão a pessoa, se vai Alô meu irmãozinho, alô meu pastor e alô meu DJs Capricha nessa lê Olha que eu me afastei de todo mal E hoje sim vou só o Senhor Nunca vem amor igual Mas em teu nome eu vou fazer louvor Eu vou fazer louvor Pra Jesus meu salvador Eu cantarei louvor Olha que pra Jesus meu salvador Eu vou fazer louvor Olha que pra Jesus meu salvador Eu cantarei louvor Pra Jesus meu salvador Mas em teu nome Irei glorificar Toda honra Para sempre Jesus vou te dar Eu vou fazer louvor Olha que pra Jesus meu salvador Eu cantarei louvor Eu cantarei louvor Eu gostei de todo mal Eu gostei de todo mal E hoje sim vou só o Senhor Nunca vi amor igual Mas em teu nome Mas em teu nome eu vou fazer louvor Eu vou fazer louvor Olha que pra Jesus meu salvador Eu cantarei louvor Olha que pra Jesus meu salvador Eu cantarei louvor Olha que pra Jesus meu salvador Olha que pra Jesus meu salvador Eu cantarei louvor Olha que pra Jesus meu salvador Mas em teu nome Olha que pra Jesus meu salvador Eu cantarei louvor Olha que pra Jesus meu salvador Eu vou fazer louvor Olha que pra Jesus meu salvador Eu cantarei louvor Olha que pra Jesus meu salvador Ai glória a Deus Quando o meu eu E o meu orgulho Descer comigo E se misturar Com as águas do rio Então subirei Como na mão curado Mas eu abro mão De tudo que sou Só pra servir Te ó meu Senhor Mas eu abro mão De tudo que sou Pra te adorar Senhor Senhor Quebra meu orgulho Eu quero descer Eu quero descer E mergulhar Nas águas do teu amor Me purificar Eu quero ser limpo Como na mão Como na mão do teu poder Mas quando o meu eu Mas quando o meu eu E o meu orgulho Descer comigo E se misturar Com as águas do rio Então subirei Como na mão do rio Como na mão do rio Eu quero descer 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 Eu quero ser limpo Como na mão do teu poder O que Deus uniu, o homem não separa Jamais! Linda flor do meu jardim Deus plantou você pra mim De uma semente tão inocente Que brotou você pra mim No jardim do coração Habitou você Hoje não há mais vento a vão Não há mais temporal Que me tire deste amor Com ternura me aceitou Nossos laços Jesus uniu Ele fez brotar o amor Hoje não há mais vento a vão Não há mais temporal E me tire deste amor Com ternura me aceitou Nossos laços Jesus uniu Ele fez brotar o amor Te amou, linda flor Linda flor do meu jardim Deus plantou você pra mim Com ternura me aceitou Uma semente tão inocente Que brotou você pra mim No jardim do coração, abitou você E hoje não há mais ventaval, não há mais temporal Que me tire deste amor Com ternura me aceitou, nossos laços Jesus uniu Ele fez brotar o amor, e hoje não há E hoje não há mais ventaval, não há mais temporal Que me tire deste amor Com ternura me aceitou, nossos laços Jesus uniu Ele fez brotar o amor E em ternura poder falar Que te amo, eu te amo E hoje não há mais ventaval, não há mais temporal Que me tire deste amor Com ternura me aceitou, nossos laços Jesus uniu Ele fez brotar o amor, e hoje não há E hoje não há mais ventaval, não há mais temporal Que me tire deste amor Com ternura me aceitou, nossos laços Jesus uniu Ele fez brotar o amor Te amo, linda flor Mais uma pra vocês, Altar e glorificação Sempre que eu rio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Do privilégio que muitos tiveram De ver o seu rosto e sentir tua mão Eu também teria a mesma alegria E vê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar os seus olhos, serenos e meios Oh como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Que inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo e fim Ao ver as gravuras Dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu senhor Meu senhor Meu senhor não aceita O que está na tela É falsa inspiração É falsa inspiração do pintor Não creio, não creio No Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio no Cristo De rosto alegre Eu creio no Cristo Que é vencedor E um dia também O verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Mas oh aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Mas eu queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo e fim do mundo Ao ver as gravuras Dos quadros pintados Daquilo que dizem Ser o meu senhor Você não aceita O que está na tela É falsa inspiração Do pintor Não creio, não creio No Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio no Cristo De rosto alegre Eu creio no Cristo Que é vencedor E um dia também O verei face a face E assim eu creio Pela minha fé Oh aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Como ele é Deus Faz promessa Em minha vida E vem me salvar Vem me tirar Essa dúvida Me resgatar Eu já sofri demais Deus Vem estar comigo Em todos os caminhos Meus Fazer meu Deus Amado e guarda Os segredos meus Vem me restaurar Minha salvação E reclamar seu nome Todo dia Te pedir perdão Faz a minha riqueza Minha alegria Minha fonte de oração Olha que reclamar seu nome Todo dia Te pedir perdão Faz a minha riqueza Minha alegria Minha fonte de oração Oh roi Bora pela rua Deus Faz promessa Em minha vida E vem me salvar Vem me tirar Essa dúvida Me resgatar Eu já sofri demais Deus Vem estar comigo Em todos os caminhos Meus Fazer meu Deus Amado e guarda Os segredos meus Vem me restaurar Minha salvação E reclamar seu nome Todo dia Te pedir perdão Faz a minha riqueza Minha alegria Minha fonte de oração Olha que reclamar seu nome Todo dia Te pedir perdão Faz a minha riqueza Minha alegria Minha fonte de oração Olha que reclamar seu nome Todo dia Te pedir perdão Faz a minha riqueza Minha alegria Minha fonte de oração Olha que reclamar seu nome Todo dia Te pedir perdão Faz a minha riqueza Minha alegria Minha fonte de oração Forró, é o caravana da mesa Forró, abençoado Eu andava sozinho num mundo sem direção Portas fechadas não tinha desculpas Não tinha explicação não Mas de repente a luz brilhou em meu caminho Eu não estava mais sozinho Eu já tinha explicação Eu andava sozinho num mundo sem direção Portas fechadas não tinha desculpas Não tinha explicação não Mas de repente a luz brilhou em meu caminho Eu não estava mais sozinho Eu já tinha uma explicação Mas hoje estou na pensão Hoje eu conheci Jesus Me tornei um vaso novo Ele fez as trevas virar luz Mas é que hoje estou na pensão Não me canso de falar Jesus Cristo, irmão, amigo Ele pode confiar Eu andava sozinho num mundo sem direção Portas fechadas não tinha desculpas Mas de repente a luz brilhou em meu caminho Já não estava mais sozinho Eu já tinha uma explicação Mas eu andava sozinho num mundo sem direção Portas fechadas não tinha desculpas Não tinha explicação não Mas de repente a luz brilhou em meu caminho Já não estava mais sozinho Eu já tinha uma explicação Mas hoje estou na pensão Hoje eu conheci Jesus Me tornei um vaso novo Ele fez as trevas virar luz Mas é que hoje estou na pensão Jesus Cristo, irmão, amigo Ele pode confiar Nascida em Alendina no interior Viajei por esse Brasil bonito Adivinei a profissão de cantor Hoje eu sou levita de Cristo Nosso rei salvador Simbora, caravana Alô, meu irmão Eu sou Marques Alô, meu patrão Carlos Barreto Veja como o mundo está Mas olha agora ao seu redor Deus não se agrada, não Filho tá matando pai Irmão tá matando irmão Deus é que é a solução A ele toda glória Alegria e vitória Jesus Ele vai te salvar Serás abençoado Serás purificado Se a ele tu aceitar Quando tu aceita Jesus, irmão Tudo muda, tudo muda Olha aqui Quando tu aceita Jesus, irmão Tudo muda, tudo muda Tudo muda Simbora www.caravana.bc.com.br Simbora, caravana Capricha aí Simbora Veja como o mundo está Mas olha agora ao seu redor Deus não se agrada, não Filho tá matando pai Irmão tá matando irmão Deus é que é a solução A ele toda glória Alegria e vitória Jesus Ele vai te salvar Serás abençoado Serás abençoado Serás purificado Serás purificado Se a ele tu aceitar Quando tu aceita Jesus, irmão Tudo muda, tudo muda Olha aqui Quando tu aceita Jesus, irmão Tudo muda, tudo muda Quando tu aceita Jesus, irmão Tudo muda, tudo muda Vai! Oi! Clama a minha e respondeste aí Coisas grandes e firmes Que ainda não sabes Obrigado, Senhor Obrigado, meu Deus, por tudo Bora, caravana Simbora É bom Seis Fora EspUSB